Música Alice Foleto é formada em administração pelo FSM há dois anos. Hoje é proprietária de um restaurante de culinária italiana em Santa Maria. Tentamos fazer uma proposta um pouco diferente, né, do que as que já possuem aqui em Santa Maria. Então, identificamos a lacuna de um restaurante realmente italiano, né. Mas realmente o que me satisfaz e o que me levou a abrir o restaurante é o fato de receber bem as pessoas e fazer com que elas tenham um momento único e prazeroso. O gosto de Alice pelo empreendedorismo também se manifesta em estudantes da UFSM, como a Emily. Ela ainda cursa administração, mas já começou o seu próprio negócio, a produção e venda de cupcakes. Eu sempre gostei muito do ramo alimentício, eu gosto muito de cozinhar, de produzir, fazer doces. Então a gente uniu o útil ao agradável e resultou nos cupcakes, né. A gente produz em casa. A venda, ela acontece por meio de encomendas. Então o pessoal liga ou entra em contato pelo Facebook e encomenda, a gente faz as entregas. Nós temos dois pontos de entrega. Tanto a Emily quanto a Alice fizeram parte de uma empresa júnior durante a graduação. No caso, a Objetiva. A Objetiva Júnior é uma empresa vinculada ao curso de administração da UFSM. Ela é formada apenas por alunos de graduação de diversos cursos da universidade. É nessa sala, no prédio 74C da UFSM, que a equipe da Objetiva Júnior realiza suas reuniões. Atualmente, a equipe é composta por 45 alunos, distribuídos em quatro departamentos. Gestão de pessoas, marketing, financeiro e qualidade. A Objetiva Júnior presta consultoria empresarial a micros e pequenas empresas de Santa Maria. E a gente realmente vai até a empresa, faz um diagnóstico, vê o que a empresa está precisando. E a partir daí, a gente molda um serviço de acordo com a realidade daquela empresa. E para promover soluções em gestão que realmente atuem sobre os problemas que aquela empresa está passando. A Objetiva foi reconhecida pela Brasil Júnior, Confederação Nacional de Empresas Juniores do Brasil, com medalha de bronze no programa de excelência em gestão. Está entre as 23 melhores empresas do Brasil em gestão interna e a melhor no Rio Grande do Sul. Isso se deve também a gente ter 21 anos da história, a gente ter uma gestão interna consolidada. E a partir disso, a gente foi reconhecido nesse prêmio que a gente recebeu lá em Brasília. As partes da Objetiva já fazem quase três anos. Então, hoje eu sou a atual vice-presidente, então já passei por diretoria, já fui consultor, já fui trainee. Então, ao longo desse tempo, a gente aprende muitas coisas aqui dentro, principalmente visão de mercado. Não conseguiria, eu acho, ter um empreendimento se eu não tivesse participado da Objetiva. Porque foi ok, a gente aprende os conceitos da administração em cada cadeira, na faculdade, mas é na Objetiva que a gente consegue ter essa visão sistêmica, que um empreendimento realmente precisa. É, né? É, isso. É, isso.